Saudações jogadores de Pokémon CG, colecionadores casuais, bem vindos a mais um vídeo Speed Resolve. Então vamos a esse unboxing, primeiro unboxing do canal, que vai ser um unboxing virtual. Eu juntei 20 mil moedas para isso, para chegar agora em agosto, no lançamento da nova coleção, nesta sexta-feira. Vamos estar abrindo aí 100 pacotinhos. Vamos ver o que a gente vai tirar, tomara que saia Corobat, tomara que saia Decidwise, o que a gente está precisando para começar as gameplays aqui do canal com a nova coleção. Então vamos que vamos, vamos começar a ir. Dá para fazer isso, não sei se você sabia, né? Clicar antes com o botão direito, vai aparecer a carta, antes de ela virar. Essa energia, a gente já tinha essa energia, né? Uma nova, porque eu passei o mouse em cima, né? Aí. Vamos embora. Aê, moleque! Primeiro vir, começar com o pé direito, hein? Ah, moleque! Vamos! Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma coisinha aqui. Olha o Charizard aí. Olha o Charizard, meu irmão. Olha o Charizard. E legal isso aqui. Acabou caindo. Muito bom. Excelente. Bora. Eternato. Caramba, hein? Caraca. Rapaz. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai animar o dia aí. Levantar o Astral de... Tá ótimo. Bird Keeper. Reverse. Bird Keeper. Scarmory. Porra, eu gosto pra caramba de dançar esse cara. Mas... Pelo menos eles lançaram um V legalzinho. Pra próxima coleção. Não pra essa agora. MQ é bom. Vamos lá. Vamos. Vica Volt. Vica Volt. Vica Volt. Não. Desce do ar. É um reprint, né, cara? Caramba, o bicho acabou de lançar. Deixa eu dar uma reiniciada aqui. Na abertura. Bora. Vem. Vem. Ô, Rose. Burache. Fletinho, né, revés O cara é o Rose Acho que em inglês Em português é Rossi, né Foi assim que eles traduziram Pra não ficar igual a Rose Já tá Dark aqui Vou querer ser só Dark De novo esse bicho Pago uma moeda Aqui, Dark and the Blaze Duas vezes Já tô com um 3 desse aqui Logo logo já dá pra fazer o deck de Sabylai Roxy Sabylai É o Roxy com Flapple Essa luva aqui vai ser importante Com o deck de Sabylai Vambora, Corujinha Quero ver as Corujinha e o Crobat Se tiver mais Crobat, tô aceitando também Ah Ia ser um Eternatus, né Peraí, só vou te responder Menevon A Rupa é bom Veio Crobat Charizard E Rose Por enquanto Cara, esse computador é muito lento Tipo É insanamente lento Até pra digitar Bora Mais um Crobat Tô aceitando Vem cá Volt Desce do ar Vamos que vamos Bora Desce do ar Eu acredito em você Bora, Corujinha Mais um Rose Cara, por que eles fazem isso com a Butterfree Né, cara Porque é muito legalzinho Economizei, né Por Mais um Turbo Mais um Turbo Pet Fechamos o 7 de Turbo Pet A gente abriu O O deck inicial A gente já tinha 2 garantido Bora, Crobat Bora, Crobat Bora, Crobat Bora, falta 70 Quase 2 Booster Box Poupei, né O Minogon Segurei 20 mil moedas Só pra isso Por que Rebel Clash Tava fraco Ah, meu Deus Aí Deixa eu dar uma reiniciada Aqui Aí Embaço Duas Butterfree E uma E um Scissor VMAX Aí é bem broxante Correção aí Pro YouTube Aí é bem desanimador Duas Butterfree E um Scissor VMAX Bem desanimador Bom, mas saiu Saiu Crobat Charizard O que mais? Rose Fuat Vamos que vamos Pô, podia ser um deciduar Holográfico Mas é um bichinho raro Fraco Cara Esse aqui ainda causa dano no próprio banco Cara É muito ruim Dá pra tentar combar com o espiritone Mas Ficado, né Vamos embora Eu tô achando poucas ultra raras Já foram 35 boosters Uma booster box Vamos ver o loot aqui Daqui a pouco Vou abrir mais um Pra totalizar 36 Vamos ver o que veio na nossa primeira booster box Americana Virtual Fraco, hein gente Vamos ver aqui É, tá errado isso aqui, né Claramente Claramente Cadê meu Crobat Maior Saiu nosso luxe até agora Celular ajudando aqui também Caindo Ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis 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 pokémon V E aquele Roseful Arch Então Nosso loot Por enquanto Sete ultra raras Na primeira Na primeira booster box Muito bom Não EWWW Um, dois, três